O que é que você é, então? O incentivo vai lá, está dizendo que ele está assistindo. O mercado negro também, né? Um stand-off, um mercado, para nós não tem ninguém não. Eu olhando aí os squad aí, era para ter decidido antes. Estou pegando tudo. Cano de doze, aqui ó, cano de doze e munição. Ave Maria, isso é um perigo. Essa é. E aí, fantasma? Pinta aí, fantasma. Pinta aí, fantasma. Pinta aí, fantasma. Está aqui, ó. Pinta aí. Ah, aí dentro. Negócio de pinta aí. Tem uma coisa aqui, ó. Quem quiser. Lá, ele pinta aí, né? 117 aqui também. Quem quiser. Deixei uma 117 aqui, viu? Um alvo. A trunda que tem aqui também no chão. Aí, ó. Não, eu gosto dessa Kaxi, mano. Essa aqui, essa é louca. É bonita demais, ela. Deixei. 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 Outra 117 aqui. Mano, só tem 117. A Ativisa já está começando a investir. A Ativisa já está começando a investir. Aí você cai um monte de play aqui, você não acha que é uma arma boa, né? Isso que é foda. E ela já está começando a investir na 117, já. Botando o mapa, mas agora está igual água. É, porque vai voltar, né? Pode crer. Pode crer, pode crer. Quero aí, pô. Só que eu estou com uma nas costas e achei mais três no chão. Que coisa aqui, ó. Um cano ruxo aqui, ó. De 12. Vai pros dozeiros de plantão. Não, pô. Acho que tem um azul, né? Tá aqui. Tá aqui, viu? E aí mercado negro puxaram ela já e os caras tá rápido aí tá na verdade não tinha daqui mais ó já dá para entrar apesar que não precisa que não tinha ninguém lá também né mano para entrar no chão já tá saindo fora aqui é mais maior fudido útil tá ligado é realmente aí demora mais eu vou claramente o cara for caprichar né no lute eu tô só com uma plaquinha azul aqui vai até agora eu só tenho uma placa eu tô tendo duas placas pretas eu não achei achei um lute agora eu achei só preta também ouro del rei ouro del rei cadê se der o rei aquele que o pessoal fala dele direto é o urudel rei é o tipo de toque vamos embora daqui tem carinhozinho acabou de pegar melhoria eu vou pegar aí que eu tô só com a azulzinha aqui eu tô já pegado o urudel rei é o grupo dele tá ligado valeu valeu o urudel netinho é eles estão fazendo live e vai lá no Tik Tok faz tropa vamos pegar melhoria daqueles caras ali papo reto o urudel netinho é e duas coisas nós pega a plaqueta dele ou ou ele pega o nosso lute é um ao outro já fica ligado é tem um carraia para meter o pé ou qualquer coisa fechou caramba caramba toma você não divide deve tá na farbaixa aqui tá não a ir lá dá pra抓 olha lá ó descendo de novo com aquela aquela arma nova essa arma aí que você tem Não pode vacilar não, o que deu o rei não é ruim não. Pera aí mano, tem um drop. Às vezes eu engancho o carro certo porque eu fico abrindo o minimal, tá ligado? Tem drop, essas coisas? Tem drop já, os caras explodiram que é PHJ. Tá colado um drop no resolvário que é PHJ. Olha lá, URO, LKS, o cara tá fechado lá em... Aí ó, motinha esquerda. Deve tá aí ó, a equipe deve tá aí dentro ó. Desceu viu, ali na frente ó. Em cima, em cima, em cima. Tá em cima ele. Vou subir, vou subir, vou usar a coisa. Para a costa. É nem drop ou não. É nem drop ou não. É nem drop ou não. Cuidado aí. Não drop ou não. Foi agora ele, foi você Foi eu Acho que ele dropou, cara Será que era esse cara aí? Mano, acho que ele dropou Não, tá tudo mesmo Filha da puta, velho Tchau Tá, sai aí Um gato Vou soltar o Magic aqui, hein Pra não gastar classe O cara O cara deu um sprayzão da porra, velho Carro, carro, rapaziada Motinha, motinha Pode ser Chegou um cara com a nossa com a guitarra A revive flight will arrive A revive flight will arrive Enemy vehicle, munição Caralho, caralho Pera aqui comigo Filho, olha ele Caralho, mano Pega essa arma aqui pra mim ligeiro Aqui, olha Tipo do Bel Rei, viu Aqui, olha Agora pegou a plaqueta dele Tem alguém de sniper aí Olha o caminhão, rapaziada Quando pegou a granada Quando pegou a granada Quando pegou a granada, velho Onde é que tá esse cara do Spectre? Tá simbis ou não? Ah, ah, boa Olha o Spectre, derrubou um lá, ó Tá simbis Engageando os inimigos Olha os caras aí embaixo aí, olha É negativo, cuidado Os caras estão aqui, os caras estão aqui Os caras estão aqui, os caras estão aqui, eu errei lá Tá derrindo Aqui, tá aqui nesse morro aí, nesse morro, aqui O cara tá trocando com ele já No caminhão, no caminhão, no caminhão Tem em cima do morro lá, tem em cima do morro lá, tem Tem mesmo Tem negativo aqui, é O caminhão O caminhão Ele subiu, ele subiu Ele subiu, rotacionou por baixo Tá ligado? Ah, atividade aí Não dá muita Caralho não Vou meter o pé, desiste Desiste, desiste Fechou, fechou Abortando Abortando aí Os caras meteu o pé também Não vão Ele só ficou maluco mesmo Eu vi, eu vi Eu vi O Cabral Chega aí Olha, olha Olha, olha, na pedra Olha, olha Na pedra, na direita O casinha aí, viu? Fechou, fechou Vamos ter que matar ele De qualquer jeito De uma forma ou outra Tô marcando nós, gente Rapaziada, agrupa pra não puxar médico, viu? Vai pro resto Cadê o médico? Vem, vem médico Agrupa, 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 agrupa Vai, vai, vem Só bora, só bora Bora Não esquece Ele cara tá na vida, viu? Vamos um pouco pela esquerda aqui, rapaziada Vamos um pouco pela esquerda e o cara tá na direita Isso, vamos pela esquerda Eu quero pisar esses vagabundo Airdrop está chegando Airdrop está chegando Olha, no meio do tempo aí Olha, no meio do tempo aí Juta de novo, junta de novo aí Junta, 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 junta Puxa pro meu ring aí Olha o ring Cuidado com granada Cuidado com granada Um de vida, um de vida, um de vida Atrás do escudo Atrás do escudo, meu mano Atrás do escudo tá muito ruim o cara Dentro do gajo também Dentro do gajo, dentro do gajo Dentro do gajo, onde que mataram um? O escudo ainda tá lá? Ele correu Tem um cara aqui Tô sem bala aí Tô sem bala, tô sem bala, tô sem bala galera Tô sem bala Tô sem bala O inimigo se encontrou Valeu, valeu, valeu É a safe, porra, é a safe, é a safe É, pô, nós temos aqui Vale a pena não O bagulho, o bagulho... O veículo do inimigo está quase chegando É, pô, não vale a pena pra nós não, pô Nós estamos... Começa essa treta aí Que o médico não vai dar conta não Não vai dar conta não Não vai dar conta não Agora eu vou ter que... Eu vou ter que caçar um... Vem inspector, vem inspector É porque o médico não dá conta não Tá ligado nesse guy Sem bala também, vou ter que caçar uns bala aqui Pois é, vai passar aqui Eu dropei metade aí pra... Aqui dentro tem, aqui dentro tem Aqui dentro tem, ó Ei, pega aí Ainda matei aquele cara do... do time do... Aqui é meu mano Do Del Rey Tem quilo aqui, né? Quem quiser... Quem quiser... Tem quilo aqui, quem que é quilo? Tem quilo aí, ó Ok, é mítica também, ó Quilo mítica aí, é Mano, se não ficar sabendo O negócio que o gás não tá puxando pra nós Nós não, pô, nós não estamos com só que pagar não Eu tô sem fumaça, viu? Quem precisa de munição pesada, pega aqui, ó Soltem 100, soltei 100 Soltem 100 Vani, vani, vani Vani, vani Vani, vani Bora com o total É, Spectre Vai querer aqui, Spectre, é munição Aquilo mítica aí, é Vamo... Vamo arrumar treta agora Vamo pegar os caras aqui Vamo sem munição ainda, pô Bora Olha, o Spectre tá gravando aí, ó A play Ainda matei um cara da... Aquele bagulho, como é o nome? Do Del Rey lá Do... L... L... SKS, não parece? Uro, uro, uro Pro SKS Pro SKS LKS 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 Só pra frente, ó Sentido 200 Qualquer coisa eu pus por dentro do campo de futebol Esse cara tá sem vida, o cara pôde aí, pôde aí, que ele tá sem vida Ele tava dando o tiro, Diogo, de lado Clássico Ele tava dando o tiro, Diogo, de lado Tomou o tiro dos caras Tiro lá na frente, rapaziada, pra lá, ó Tiro lá na frente, rapaziada, pra lá, ó É o Del Rey, é o Del Rey Ali mesmo Rapaziada, vamos pela negativa aqui, ó Vamos por essa negativa ali, rapaziada, ó Se nós pegar eles, ó Ó, atividade Ele tá com aquela arma, é do capeta, lá E essa que nós estamos usando Marra dele ali Calma na esquerda Calma na esquerda Com certeza Mano, dá pra nós comer eles na tape, pô Dá pra nós comer eles na tape, agora, ó Dá Pega aqui Pega aqui, então Aqui, tá vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo aqui, ó Tão vindo aqui, ó Ali, ó Não, acho que os caras, os caras mesmo aí estão indo É eles aí, é eles aí Vão matar, vão matar Ali, ali, ó Miado, miado Pô, meu mano Matou aí, foi Uro netinho Vira aí, ó Fumaça aqui em mim, ó Fumaça aqui em mim, ó Tá aqui, ó Tá na ouvida, tá na ouvida Pra costa Ali, ó Ali, ó Ali tem cara Ali que eu marquei, na negativa, na direita Olha o carro, olha o carro, meu mano Boa Cair em um costa Cair em um costa Aqui embaixo, aqui embaixo, ó Aí, aí, ó Boa Na direita, na direita, na direita Tô aqui no sentido aqui, é Na direita não, tu viu Sniper na esquerda também Sniper na esquerda Embaixo aí nessas coisinhas Nessas casas Aqui na frente, ó A gente tá marcado, ó Puxa, pô Outro foi ali Vai roxar? Costa, costa, costa Costas, costas Down to the last five teams What? O que? Tá marcado, vai Tá marcado Eu levanto, eu levanto Eu levanto Ai caralho, vai embora Vai embora, vai embora Pula daí e vai Correndo pra mim Tem cara no chão, tem cara no chão Tem cara no chão aí Tem cara no chão aí é high-tech, essa high-tech ta uma fada de marco ai carai não, é high-tech, é high-tech explosiva olha Renida, a mortinha ai, tem a mortinha ai aquela lá, na esquerda tá ligado, tá ligado, tá ligado deixa eu dar uma vista pra vocês, tem um cara de high-tech explosiva, tá ligado? carai doida, high-tech ta muito a pé lorna, cara chega no perto, está ligado em cima do morro, em cima do morro, na porta do morro na talemão ali, eu tava vendo aí tava descendo agora tá descendo do outro morro se tiver fumaça faz, no meio ai, no meio da tempo sem fumaça, sem fumaça, sem fumaça joga ai, joga ai boa, pode ir não vai pra pedra, não vai pra pedra em cima do morro descenta a granada, porque onde você pode acertar vou tentar, vou tentar fica aqui perto essa arma do renditado é boa, tá ligado? mano, só ficaram ai, p*** se vocês matarem ele já olham pra ele, vendeu? de olho nele, parando o filme dele olham pra ele aqui é nóis, caralho aqui é nóis, caralho que equipe foda foda se vim del, ei del, hi ae, aqui é só oi, desmai oi, desmai